Bem, nós estamos aqui agora tentando tirar o caminhão. Chegou outro guincho. Chegou outro guincho aqui. Nós estamos tentando colocar o nosso em funcionamento novamente. Quer dizer, o nosso não, todos eles são nossos. Só que o guincho da frente lá está distribuindo os dormentes. Os dormentes de cimento. Essa é a operação salva-guincho. Onde veio parar o guincho. Quase foi um caminhão novo pro brejo. Quase que a vaca foi pro brejo. Essa é a operação salva-guincho.